Olá, estamos iniciando a entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, levando informações aos nossos telespectadores. O nosso convidado especial para esta entrevista coletiva é o doutor Leonardo Albuquerque, deputado estadual. Deputado, nós muito obrigado pela sua presença aqui nessa coletiva. Bom dia, Ismael. Obrigado, Ivo. Fazendo parte também da nossa mesa, o jornalista Cláudio Oliveira. Tudo bem, Cláudio? Tudo, João. É grato, Ismael. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre CPI, sobre o trabalho do deputado na casa. Enfim, trazer um pouquinho de informação para você que está em casa nos assistindo. Pois é. O doutor Leonardo, ele é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das OSs, já em pleno andamento aqui nesta Casa de Leis da Assembleia Legislativa. As OSs, denominada aí de Organização Social da Saúde. O tema principal que vamos discutir, debater aqui, durante esta coletiva, relacionada principalmente a esta CPI, também tem assuntos voltados para a ZPE, ele é da região de Cáceres, enfim, e muito tem se falado em novos termos aditivos e objetivos voltados para essa ZPE de Cáceres. Tem ainda a ranceníase, regularização fundiária, os projetos de leis e autoria do deputado também já tramitando aqui na Assembleia. Vamos conhecer um pouquinho mais quem é o deputado estadual, quem é o doutor Leonardo Albuquerque. Depois de 20 anos, a região Cáceres voltou a ter um representante aqui dentro da Assembleia. O doutor Leonardo foi eleito com 34.753 votos nas eleições de 2014. É médico, tem 36 anos, casado e natural do interior de Goiás, bem na divisa aqui de Mato Grosso, cidade de Rio Verde. Ele já chega e assumindo um setor importante dentro aqui da Assembleia, que é esta CPI, esta Comissão Parlamentar das OS, que foi instalada no dia 19 de maio, com o objetivo de investigar os contratos realizados entre o Estado e as Organizações Sociais da Saúde, além dos repasses para os municípios que tiveram atrasos desde o ano de 2012. A intenção da CPI é de apurar e responsabilizar os culpados, por qual tem feito aí esses desvios no Estado de Mato Grosso, além de contribuir, é claro, com o governo para a escolha de uma melhor gestão e um melhor modelo para a saúde matogrossense. Além dos atrasos, dos repasses, junto aos municípios matogrossenses, também voltado nesse sentido aí da saúde. O proponente da Comissão, o parlamentar doutor Leonardo Albuquerque, ele vai responder aí por essa presidência. Os seus auxiliares, deputado estadual José Domingos Fraga, que será o relator, e também são membros titulares desta Comissão Parlamentar de Inquérito, os deputados Saturnino Masson, o Wilson Santos e o deputado Emanuel Pinheiro. Esses parlamentares membros da CPI deliberaram pela convocação já de imediato, de início, de duas servidoras da Secretaria de Estado de Saúde, lá da SES, Gleides Duarte Martins de Souza e Eterna Marisa Montalvão. E todos os membros da Comissão Parlamentar, Comissão Permanente de Contrato e Gestão da Saúde, lá da SES. As oitivas já estão acontecendo. Deputado, agora é para valer esta CPI aqui dentro da Assembleia? Isso. A gente tem a satisfação de ter já instalado essa CPI desde a semana passada. Na semana anterior fizemos uma reunião e hoje, nessa data, terça-feira, serão as primeiras oitivas, estarão presentes, essas duas senhoras aqui citadas pelo Osmael, servidoras da Secretaria de Estado de Saúde, estarão presentes na data de hoje, e outras pessoas que também foram, que vieram junto, que fazem parte, daquela equipe que participou daquele início, da gênesis, desse modelo de gestão dos hospitais do Estado de Mato Grosso, geridos pelas organizações sociais de saúde. Elas conhecem o chamamento público, a licitação, como foi proposto, o que foi planejado, como era para ser o funcionamento. Então, a importância delas vindo primeiro, sendo as primeiras ouvidas nessa CPI, foi para que os demais deputados, os demais membros da sociedade entendesse de como surgiu e como foi o início. Após esse entendimento, chamaremos outros para serem ouvidos, e aqueles tantos que fizeram necessários, ex-secretários, servidores, enfim, todos aqueles que façam necessário para que a clareza dos fatos se abra para a população. Porque nós já temos, desde a legislatura anterior, 17ª, que foi anterior, várias denúncias, várias discussões em plenário sobre o assunto, o próprio sindicato, a própria secretaria se colocando, colocando as suas posições em relação a este modelo, mas temos no Tribunal de Contas do Estado um relatório, um acórdão, que foi publicado, temos na corrigedoria, mas isso não ficou claro para a população. Então, teremos todos esses documentos, colocaremos claramente para que o cidadão do Estado de Mato Grosso entenda que a saúde afeta o seu bem-estar, a sua família, a sua vida, e aí nós vamos poder ter uma CPI, a primeira CPI que eu vejo que será também propositiva, Cláudio, porque além de investigativa, ela vai propor para o governo como são os modelos e a possibilidade de se escolher aquele que melhor atenda o cidadão do Estado de Mato Grosso. Além desses dois nomes, essas duas primeiras, o senhor já tem a lista já das próximas pessoas que serão convocadas pela CPI, que virão depor aqui na Assembleia? Nós estamos recebendo os requerimentos dos novos deputados, e dentre os quais já hoje haverá o requerimento da minha pessoa para que, não na semana que vem, mas na outra, esteja presente já o ex-secretário e ex-deputado federal Pedro Henrique Neto, que vai vir a esta CPI. Porque já existe uma lista para a semana que vem, já registrado quem virá da Secretaria ainda de Estado de Saúde, e na próxima semana, os trâmites legais, que a gente tem que seguir uma liturgia, um ritual legal, para que tenha validade legal a CPI. Então, acredito que passando esta semana na outra, nós já estaremos mandando o nosso oficial de diligência para que esteja presente na sala de CPI a presença do ex-secretário e ex-deputado federal Pedro Henrique. Deputado, essa questão da saúde dentro do Estado de Mato Grosso é um problema antigo, em tese existe dinheiro, existe dinheiro do governo federal, existe dinheiro do Estado, existe comprometimento de receita para atender a saúde. E o senhor falou de um modelo, a busca de um modelo para o Estado, mas eu vejo assim que, por exemplo, Rontonópolis, as notícias que a gente tem é que funcionam muito bem. Já Cáceres talvez não funcione, Cuiabá, Varzagrande com certeza não funciona. Então, existem especificidades dentro desse processo. Essas especificidades, quer dizer, a gente vai conseguir distinguir o que funciona do que não funciona para poder realmente buscar ser propositivo, como o senhor coloca? Perfeito, Claudio. Nós sabemos que existem algumas OES que já estão sobre intervenção do Estado, que não funcionaram de forma alguma, uma delas, o metropolitano, o que o senhor citou, voltou para o Estado. E existem outros, só temos três em funcionabilidade, Rondonópolis, Cáceres e Sorriso, continuam sobre a administração direta das organizações sociais de saúde. Recebemos, nós não estamos aqui demonizando ninguém, Claudio está perfeito, falou da maneira correta. Que Rondonópolis recebe muito elogio, que é administrado pela São Camilo, que são até o grupo religioso. Cáceres, das Irmãs Santa Catarina, também recebe até o acerto elogio, sim, são os dois, e até o maior hospital regional é o de Cáceres, o Hospital Regional Antônio Fontes. Essas duas, Rondonópolis e Cáceres, recebem até elogios. Lógico, tem muito o que melhorar, muito o que crescer, temos que ampliar. Rondonópolis estaria ampliando as suas UTIs, Cáceres também, enfim, outros, diversos problemas. Mas essas duas recebem até elogios. E a gente percebe, da população que percebe que houve uma rapidez, um aumento do atendimento, ficavam aquelas filas muito tempo na parte de ortopedia e cirurgia, hoje já não existe mais. Lógico que a superlotação continua ainda, porque acabou absorvendo até a questão dos repasses, entra, Rosmar? Porque quando em 2012 houve o atraso de repasse, o governo do estado desmantelou o serviço de saúde dos pequenos municípios. Nenhum município conseguiu manter suas equipes. Quando o atraso, atrasou um mês, tudo bem, mas chegou a atrasar quatro, cinco, seis meses de repasse, não tem condição. Em 2014 ficou setembro, outubro, novembro e dezembro. Quatro meses sem o governo repassar. O senhor que é médico e atua ainda. Inclusive, ele acaba de chegar de Cáceres, estava num plantão lá, né, Doutor? Ontem eu trabalhei pela manhã ainda, tendo alguns pacientes no consultório, porque a lei não permite eu estar mais no serviço público. A Constituição Federal impede o deputado estadual, é diferente do vereador, mas o deputado estadual não pode trabalhar no serviço público, então eu não posso estar mais no hospital regional, mas estava no meu consultório o dia de ontem e a gente chegou, depois de ter atendido meus pacientes, todos a gente vem para Cuiabá. O senhor já se sentiu na pele esses repasses, né? Esses atrasos, enfim, a dificuldade, e até mesmo a falta de profissionais devido aos próprios repasses, né? Porque não recebeu, é claro, vou sair do serviço, não vou trabalhar, né? A gente já permaneceu alguns meses sem receber, a gente sabe disso, e em algum momento a gente trabalhava em outro local próximo, de Cáceres, e aí a gente não dá, não está pagando. Segundo o emprego, né? A gente tem que procurar outro local, que vai estar pagando, ou enfim. Porque às vezes a prefeitura menor, que não tem um serviço no hospitalar, ela consegue manter o seu programa de saúde da família, mas quando ela tem um hospital, que ela tem que gerir, pagar profissionais, cirurgião, ortopedista, e começa a atrasar um, dois, três vezes, esse profissional vai sair e vai procurar ou outro estado, vai para Rondônia, ou vai para outro estado, ou outra cidade. Então, assim, e a gente pega desmantelando uma região, um ponto de Lacerda, por exemplo, que é uma referência do polo do Guaporé para duas cidades, fica sem receber, quantos profissionais cirurgiões já ficaram, não receberam e foram embora? Então, aquela cidade perdeu de estar montando a equipe que fosse realmente resolver, como o Cáceres, está lá no hospital, fica, aí não paga e acaba desmantelando. Só que como o Cáceres é uma cidade maior, tem muita opção de consultório, toda a região, os 22 municípios vão para lá, acaba que concentra também... Existe uma demanda particular. Exatamente. Mas os demais municípios não aguentam, então ninguém consegue fazer... Aí o que acontece? Superlota quem? Hospital Regional daquela região, que vai tudo para lá. Porque estava fazendo, às vezes, dos municípios. E como é que eu vou cobrar o município? Eu tive uma reunião com o Escritório Regional de Saúde, e eu falei, não tem como eu cobrar vocês, que não está fazendo a coisa básica, porque não está tendo repasse. Agora, a partir do momento que você tem o repasse, Cláudio, é o que eu falo, as coisas funcionam, porque os erros são consecutivos. O que a gente vê de erro? Em todos os setores, mas aqui é saúde. O Brasil tem uma lei muito bonita, uma lei na concepção dela maravilhosa, mas não foi seguida, não foram feitos os planos, não foi feita a promoção, a prevenção, a atenção primária em saúde, porque você resolvia que não chegaria no hospital, desafogaria. Enfim, não seguiu a programação e deu no que deu. Faltava um pingo para aquele balde entornar, jogaram mais uma jarra inteira. Agravou a partir de quando, deputado? 2012, 13, 14? Esses três anos? Os repasses, em relação a repasse mesmo, as prefeituras foram a partir de 2012. Lembro bem, porque ali começou os atrasos salariais. Há muitos anos atrás, em governos anteriores, acho que 15 anos atrás, também o Estado do Mato Grosso passou uma época anterior a Dante, início de Dante, de atrasos salariais, se eu não me engano, se eu não estou sendo falha na memória. Depois, acabou esse período, os salários entraram em dias, e quando chegou agora, no final, na metade do governo do Silval, em 2012, começaram novamente. Então, isso houve uma desarticulação, porque o Estado do Mato Grosso, naquela época de Dante, foi onde criaram os hospitais regionais, os postos regionais, esse planejamento de saúde para o Estado. Até foi elogiado à época, levado para ganhar algum prêmio, naquele momento, na concepção do modelo. E, de repente, chegamos num ponto que chegou o caos, e a gente fala, o Brasil inteiro sofre com a saúde, sofre, mas cada Estado tem sua particularidade, e a gente não pode ter esse discurso derrotado, de pessimismo, ah, o Brasil está ruim, então é normal o que está acontecendo. Não é normal, não. Temos que tratar pontualmente, temos que encarar esse problema, tirar de baixo do tapete, e ir para cima. Nós não podemos cair nesse discurso mínimo, dizer que é um problema nacional, que isso é... Eu não considero normal, não aceito normal, me faz sofrer muito, como servidor, porque eu trabalhava na saúde dos hospitais, ver as pessoas no corredor, ver as pessoas sofrendo, com dor, mãe desesperada, enfim, aquilo me mexe muito como pessoa, e como profissional, cada vez que mexe mais, mais eu ficava com vontade de estar fazendo alguma coisa, e por isso que a gente está aqui, e chegamos até essa CPI para isso. Deputado, uma coisa que me chamou a atenção há um tempo atrás, quando começou o processo de implantação das OSS, foi um apontamento do sindicato com relação aos valores de repasse. Eu imagino que o senhor deve chamar alguém do sindicato para também resgatar um pouquinho dessa história, mas especificamente em relação ao Hospital de Cáceres, por exemplo, o sindicato dizia assim, bom, vocês me repassam, não lembro os números, isso faz muito tempo, mas vocês repassam para a gente, o Hospital Público de Cáceres, um milhão. Quando a OSS entrou, vocês passaram a repassar cinco. É óbvio que vai funcionar. Me dá cinco, que eu também faço funcionar. Então, essa crítica do sindicato foi uma coisa que me chamou muita atenção, quer dizer, poxa, para o OSS tinha dinheiro, para o Hospital Público não tinha, aí a gestão pública que é ruim, quer dizer, como é que é isso? Isso é fato ou isso é conversa? Realmente a gente percebe que nos modelos havia um repasse. A gente está falando, mas era por volta ali de dois milhões e meio, digamos assim, para o modelo do Estado. E quando passou-se para a Organização Social de Saúde, isso foi para cinco, chegando até um pouco mais. Claro que triplicou o serviço, enfim, o tempo de espera é menor, mas nós temos que entender que o serviço público, não em defesa de... nós vamos trazer tudo isso, os números, nós vamos chamar os diretores dos hospitais, nós colocaremos os contratos, as planilhas, os gastos mensais e anual também, de cada hospital, nós vamos estar colocando o que atendeu, esses números têm que se tornar reais, a partir de procedimentos reais. Mas nós sabemos que o serviço público também é muito engessado, porque como o Estado, se ele gastasse mais, ele ultrapassa leis, ele não pode, a compra de medicação, o pregão é mais complicado, e pela organização social, material, remédio, medicação, insumo, a compra já é diferenciada. Realmente, mas pelo Estado não tinha esse valor, pelo Oeste tinha, essa foi uma grande discussão, eu lembro desses valores. E a gente pega também alguns outros erros de hospitais regionais, que não o de Caças, mas de outras cidades, também pegaram e se tornaram porta aberta, estava fazendo a vez do município, então estava gastando mais, porque estava fazendo papel que não era dele. Estava confuso a regulação, quatro hospitais na mesma microrregião, e outras três regiões do Estado do Mato Grosso sem cobertura. Então, além da crítica do repasse maior, porque aí a questão da burocracia do sistema brasileiro, de administrar, de ser executivo, de ser legislativo, mas essa burocracia serve para que evite os desvios. Imagina se não tivesse, né? Imagina se não tivesse, mas a burocracia serve, teoricamente, para que você controle, para que você não dê essa autonomia, para que você não deixe ninguém assinar o cheque, né? Deputado, nesse sentido, por exemplo, tem uma coisa que me ocorreu agora, quer dizer, o RDC, o Regime Diferencial de Contratação, não cabe a gente pensar numa lei, numa maneira de se fazer um regime diferencial de contratação, ou existe, e eu sou ignorante mesmo, quer dizer, pensando em saúde? Então, é uma outra discussão da questão da saúde, até o modelo de como foi contratado, né, Cláudio? Que o pessoal está questionando muito também do sindicato a questão da previdência deles, porque não houve concurso, o pessoal que está agora é a CLT, né, e contratado pelas organizações sociais de saúde, como ficaria a questão do fator previdenciário do servidor, que é diferenciado, o modelo de contratação, realmente existiu um início de discussão no modelo de contrato, principalmente quando entrou a OES, e realmente a gente precisa fazer uma revisão das leis, né, nesta casa, e diferenciar por conta também que outra crítica muito grande e a gente concorda é o quê? A diferença salarial, quem é concursado recebe 5X, e quem é contratado pela OES recebe 1X, a diferença é tremenda, e não pode o mesmo enfermeiro fazer o mesmo serviço, um ganhar cinco vezes menos, o técnico de enfermagem e assim por diante, isso é errado, isso desmotiva qualquer um, então isso também deveria ter sido discutido e não foi, então é um outro problema também que a gente já fez o levantamento e uma das críticas não tanto do sindicato, mas o sindicato também se preocupa com os companheiros que são contratados, mas ficou mais na questão do concurso público, mas esqueceu que o colega lá, coitado, que na mesma profissão atua na mesma coisa, ganha muito menos e às vezes pela pressão por ser contratado trabalha até muito mais para poder se manter ali naquela, no serviço dele, porque ele não tem concurso, ele pode sofrer demissões. Deputado, o tema é bom, interessante, passamos a esse primeiro bloco falando da CPI, das OS, dessa nossa saúde matogrossense, mas nós vamos a um pequeno intervalo comercial, aguardo aí na sequência, tem muita coisa para debater, para discutir, para falar aqui com o deputado, como ranceníase, judicialização da saúde, festival de pesca de Cáceres, deputado que é da região lá, regularização de terras, tanto urbana quanto rural aqui no nosso estado, Intermate, suspendendo esses processos da regularização das terras, zona de processamento de exportação, que é a ZPE também, lá de Cáceres, saúde mental, residências terapêuticas, centro de atenção psicossocial, enfim, programas de volta para casa, leitos de atenção integral em hospitais gerais, vamos ver se dá para debater tudo isso, além dos projetos que o deputado tem, já na pauta, e tramitando dentro dessa Casa de Leis, dentro da Assembleia Legislativa. Rápido intervalo, já a gente volta para falar de tudo isto e muito mais. E estamos de volta com a nossa entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O nosso convidado especial de hoje, deputado estadual doutor Leonardo Albuquerque. passou rápido o primeiro bloco, falamos da CPI, das OS, CPI da Saúde aqui de Mato Grosso, e delineei aí uma série de outros tópicos para este segundo tempo. Vamos ver se vai dar, porque são muitos assuntos, enfim. Doutor, a sua especialidade, o senhor é clínico geral, né? Eu sou clínico geral, sou pós-graduado em psiquiatria, também fizemos MBA em administração pública e gestão de cidades. O senhor preocupado com essa nossa saúde mato-grossense já requereu, inclusive foi realizada uma audiência pública aqui dentro da Assembleia voltada para a ranceníase. Ranceníase não é uma doença muito antiga, não? É a chamada lepra, né? Isso mesmo. A ranceníase é uma doença milenar, nós vemos relatos em livros antigos, inclusive o maior livro da humanidade, que é a Bíblia, é a lepra. Eu só estou comentando com o Cláudio aqui um fator interessante, nós trouxemos na audiência pública, que o único país de língua portuguesa que trocou o nome de lepra para ranceníase, porque ela vem do mal de Hansen, que é o pesquisador que descobriu, que fez as descobertas, enfim, trocou, e o único país que trocou por dizendo que é para evitar o preconceito, que lepra é uma palavra muito forte, e infelizmente que o único país de língua portuguesa que teve os índices aumentados da doença foi o Brasil. Então está na hora de a gente entender, a ranceníase é a lepra, sim. E por que dessa sua preocupação para nós aqui em Mato Grosso com essa lepra, com essa ranceníase? Porque infelizmente o estado do Mato Grosso é campeão em incidência, é um estado que está em hiper endêmico, nós temos quase dez vezes mais casos por grupos de dez mil ou de cem mil habitantes recomendados pela Oeste. Isso hoje, doutor? Hoje, o país enfrenta em vários estados e o Mato Grosso infelizmente é o campeão, é o número um. É o que mais tem essas diagnósticas, essa prevalência de casos, essa detecção de casos que está acontecendo. Nós temos um número, vamos falar bem simples para que o cidadão, o senhor José, a dona Maria que está nos ouvindo entenda e saiba da gravidade disso. Porque se nós não tomarmos uma atitude agora, isso nos afetará e essas pessoas ficarão com sequelas, enfim, e todo o problema que envolve, por isso essa audiência pública que nós fizemos e tivemos o grato prazer de, além de trazer os melhores pensadores que estiveram presentes sobre o assunto do Estado de Mato Grosso, trouxemos também o pesquisador, doutor José Augusto Nery, da Fiocruz, um pesquisador, uma das referências da Fiocruz do Rio de Janeiro, trouxemos trazer ele para debater esse tema e traremos novamente ele e outros especialistas brasileiros e vamos convidar também os demais estados, principalmente os outros estados, cinco estados que mais, vamos convidar o Brasil inteiro, mas os estados também que interessam, que tem muitos casos para estar presente aqui no Estado de Mato Grosso, nós fazemos uma política pública para levar para Brasília de verdade mesmo, para um enfrentamento, porque esse enfrentamento ainda vai levar anos para a gente conseguir e a gente sabe, por exemplo, a Holanda conseguiu erradicar no século passado a ranceníase com medicação? Não, o investimento em infraestrutura, em educação, em saneamento, é esse que foi o remédio que foi dado naquele país da Europa e é o que precisa no Brasil, é o que precisa no Estado de Mato Grosso. Deputado, essa questão da ranceníase, eu lembrei um documentário que eu ouvi na Rádio Senado, extremamente interessante, a política pública brasileira no século XX eram colônias, então você ia lá, sequestrava o doente, tirava ele do convívio familiar e jogava ele em uma colônia, como se fosse uma colônia penal, olha, você tem lepra, então você vai lá para aquela... De certa forma, o preconceito também, obviamente que sendo bíblico, é uma coisa mais arraigada, mas no Brasil em específico, essa política pública que foi um desastre, contribui para esse processo, não? Perfeito, Cláudio. E nós cometemos, digo nós, porque o Brasil, nós somos esse país, nós cometemos um crime no século passado de pegar essas pessoas e tratar essas pessoas, esses doentes, como criminosos, tirar do convívio familiar, colocar em leprosários, isolados da sociedade, tirar famílias, desestruturar famílias ou levar famílias inteiras e ter filhos de leprosários. Existe um documentário triste, mas muito corajoso e bonito, o documentário que mostra os filhos dos leprosários, os filhos daqueles que nasceram, daqueles pacientes que estavam lá com a ceníase e muito interessante, eu vi também na TV Senado há um tempo atrás, esse é um documentário feito, nós cometemos um crime em isolamento e isso só ajudou o quê? É fazer com que o preconceito aumentasse e o preconceito nessa doença que tem cura, que tem tratamento, que são duas formas de tratamento, uma que é quando você não detecta muito bacilo, chama palsa e bacilar e outra quando você detecta muitos bacilos que é multibacilar. Palsa e bacilar com seis meses e outra com um ano você ter o tratamento, mas a gente sabe que o tratamento é pesado, que esse paciente, que é aquele paciente carente, que não alimenta direito, que não tem o aporte de nutrientes necessários, de comida mesmo, vai encontrar mais dificuldade em aderir. E a vergonha, o preconceito, enfim, tudo isso demanda que a gente não consiga diagnosticar, que demore o diagnóstico, que depois a adesão ao tratamento, que você consiga depois fazer esses contactantes, quem convive com esse paciente, fazer o exame também, toda essa cadeia a gente está tendo dificuldade. Ah, mas Mato Grosso está aparecendo muitos casos porque está conseguindo diagnosticar muito. É um viés. Nós estamos tendo muitos casos, inclusive casos preocupantes, que seria rancenismo em criança, porque quando eu estudei, que não faz muito tempo, uns 10 anos atrás, vamos dizer aí, 10, 11 anos atrás, quando eu saí da faculdade, mas eu estudei antes disso, que a gente fala rancenismo é raríssimo em criança. E quando está em criança, é porque a situação está muito, mas muito grave. E rancenismo em outra faixa etária, no idoso. Nós tivemos lá, o relato do Dr. Cabral, um paciente de 90 anos, ranceniano há muitos anos, múltiplo bacilar, então ele tinha, para quantas pessoas com 90 anos não foi contaminado nesse período até ele ser diagnosticado? Nós estamos enfrentando problemas gravíssimos no estado do Mato Grosso, que chamou a atenção a quantidade de crianças mostradas no slide, crianças com sequela, uma doença de incubação de 3 a 7 anos e crianças de 6 anos. Já, olha a quantidade de bacilo que essa criança não teve contato. Nós estamos enfrentando um problema grave, um problema com necessidade de política real. De discurso, nós estamos cansados. Nós precisamos, nesse tema e em outros, mas no tema da rancenismo, e ter uma atitude de uma política pública de saúde imediata. Porque isso ainda vai, nós temos que ter uma política de longo prazo, para ficar daqui 20 anos ainda, para a gente conseguir chegar a índices aceitáveis ou extinguir essa doença do nosso estado. deputado doutor Leonardo, judicialização da saúde. Eu sei que a rancenismo é um tema interessante, mas aqueles vários tópicos, vamos ver se a gente não bate bola mais rápido agora, consegue falar um pouquinho de cada coisa. Essa judicialização da saúde aqui em Mato Grosso, esse pacto social governamental pela má redução dessa judicialização. O que está acontecendo dentro desse setor? A gente sabe que o cidadão, ele procura... Complementando, Osmael, deram a trégua, né? Por que o Pedro Taques? Por que o governador entrou com toda a credibilidade que tem? Quer dizer, parece-me que houve uma trégua, né, Osmael? Mas deu uma parada, né? Diminuiu um pouquinho a judicialização. Isso é fato ou não? A gente sabe que a judicialização, ela acontece quando o cidadão, ele extrapolou todos os meios, quando ele não conseguiu ser atendido do seu direito universal da saúde pelo Estado, de alguma forma. Então, infelizmente, a gente viu crescendo essas demandas judiciais como um socorro do cidadão. Então, vamos dizer que existe a boa e a má judicialização, vamos dizer assim. Lógico que existiam pedidos assim, que beiravam a... Existe o desespero, né? Existe. É assim, e a grande maioria que vinha dos pedidos não eram daquela camada mais pobre. Existem outras pessoas que sabiam da justiça, recorriu a ela, mas todo cidadão é igual perante a lei, né? Que vinham muito de consultórios particulares, enfim. E depois, claro, que através do Ministério Público ele trouxe a demanda social. Aí ele começou, quando o Ministério Público começou a intervir, ele trouxe aquela camada que precisava ser assistida. Enfim, mas chegou um momento que o próprio judiciário falou, peraí, a gente precisa ter um núcleo técnico e o Estado do Mato Grosso foi pioneiro, criou o NAT para que tivesse médico para que falasse, não, para o juiz, olha, isso aqui é urgência, isso aqui não é, isso aqui realmente precisa de atenção, isso aqui não cabe para evitar, digamos, a má judicialização. Não existe a má judicialização, mas é um termo que a gente usa. E diminui a ignorância nossa, o NAT? O que é o NAT? É o Núcleo de Assistência Técnica, desculpa, lá em sigla também às vezes eu me pego. O Núcleo de Assistência Técnica que o Estado do Mato Grosso criou, ele foi pioneiro e foi até premiado no Brasil para que o Núcleo de Assistência com técnicos na área de saúde, médico, enfim, enfermeiro, pudesse auxiliar o juiz na sua tomada de decisão e a saber aqueles casos prioritários, porque às vezes todo mundo vai pedir. E às vezes a gente vê que não era caso de UTI, mas chegava o juiz, ele não sabe de nada, vai morrer, despachava. Então, é claro, ele estava preservando a vida. É a função do nosso juizado e está perfeito o procurador ia chegar para o motor, enfim. Mas tinha muitos casos que não conduziam com a realidade, que não era realmente necessário aquela urgencialização. Ou a gente pegava casos de medicações que custariam um milhão por mês e alguns que indicações off-label, fora da bula. Pegava remédios que nem estavam autorizados no país ainda a sua indicação clínica pela Anvisa e fazia judicializar o Estado. Aí não pode. A gente tem que ter uma norma, uma normativa de medicações que realmente existem com provação científica, que não existe outra que possa substituir. Chegou no caso de ter que pagar para um cirurgião dos Estados Unidos vir para o Brasil, não no Mato Grosso, mas em outro local do país, de vir no país para operar aqui. Para quê? Se nós temos outros cirurgiões capazes. Então, é nesses pontos que começou essas distorções. Aí, digamos, isso seria a má judicialização. Mas aí chegou no entendimento que esse núcleo, e agora criou-se também a desembargadora Clarice veio até no dia da audiência pública, dizer um núcleo conciliatório que não deixaria judicializar, que chamaria a conciliar entre o paciente, entre o Estado, para que não precisasse judicializar, chegasse antes e interromper. Então, é mais um esforço do judiciário, que a gente deixa um grande abraço e agradeço a presença deles que estiveram aqui nessa audiência pública. Um esforço coletivo do judiciário, legislativo, executivo, para que o cidadão não precisasse tanto judicializar, que ele tivesse o seu direito atendido. A gente sabe que nós estamos enfrentando ainda essa transição em saúde e esses números continuam ainda elevados. Existem muitos pacientes ainda que aguardam, principalmente aquelas cirurgias mais complexas, coluna, parte neurológica, dos aneurismos e cardiológicas, cirurgias cardíacas, ainda esperam muito em hospitais e a gente precisa colocar em outras demandas também, mas essas demandas a gente precisa acelerar mais, tem muita gente socializada em hospitais aguardando. Deputado, zona de processamento de exportação, a chamada ZPE, o senhor tem uma nova proposta, projeto de desenvolvimento para Mato Grosso, mais atrativo aí, porque muitas empresas, indústrias, acabam saindo daqui, indo para o Paraguai ou lá para Manaus. Que projeto que é esse interessante, o senhor tem voltado para a ZPE? A ZPE, que há tantos anos, também é outra, mais de 20 anos que estava naquele município de Caça, que surgiu essa ideia e em algum momento até criou-se no descrédito de realmente ela ser executada naquela cidade, no estado de Mato Grosso, retomamos essa ideia como uma ideia, não a ZPE de Caça, como todo mundo ficava colocando, mas como a ZPE do estado de Mato Grosso, como um projeto de desenvolvimento de estado. Por que que aconteceu? Nós temos a lei Maquila no Paraguai, uma lei que a grande maioria das nossas empresas saíram daqui e foram para o país, para o Paraguai. E o Paraguai mudou sua perspectiva, sua plantação, porque nós nos interessamos muito em analisar o país vizinho e nem ver como houve o crescimento a custo de equidade das nossas indústrias que foram para lá. Isso se tornou mais atrativo do que a Zona Franca de Manaus. E hoje, ou do que o Drawback, hoje a gente cria um novo modelo para desenvolver o nosso estado, que seria a ZPE, com indicações através do executivo, com propostas do executivo de redução de ICMS em energia, ICMS em transporte, telecomunicações, que além dos outros benefícios que aquelas indústrias que estejam dentro da ZPE têm, elas se tornaram mais atrativas do que a própria lei Maquila no Paraguai. O que isso vai fazer? Que as indústrias venham para o estado de Mato Grosso, se instale naquela região. E isso vai desenvolver o estado, não uma cidade. Claro que a cidade vai ganhar, que Deus abençoou que ali ficou a localização, a região sudoeste, mas a ZPE vai impulsionar o estado inteiro, aumentando sua arrecadação, fazendo desenvolvimento. Com ele vai ter que vir a logística, porque o nosso estado padece de logística. As grandes estadas do nosso país ainda estão na década de setembro dos militares. Depois não teve grandes investimentos em estradas. Como é que um estado que é campeão em soja, campeão em outros em algodão, etc, etc, não tem infraestrutura, se torna caro essa produção, e não se torna tão competitivo. Então o estado de Mato Grosso podia ser muito maior do que é. Mas Sorriso não está tentando puxar essa ZPE para lá não, para o município, deputado? Sorriso começou agora essa discussão, foi aprovada, mas a gente tem que saber... Foi aprovada semana passada pelo Senado Federal, lá em Brasília. O que a gente tem que entender é o seguinte, e isso é projeto. Se a gente começar um querer atravessar o outro, vai acabar os dois sem acontecer. Nós temos que pegar uma que já está instalada, tem o... Mas o senhor não está puxando a sardinha para... De forma alguma. Se lá fosse o primeiro, eu estaria apoiando lá. Porque o que a gente precisa ter é definição, ter meta. Parar de querer fazer afogadilho, de querer fazer política para agradar regiões. Não. A gente tem que pensar no Mato Grosso, tem que pensar no Marco, tem que pensar no desenvolvimento de um estado, pensar no bem-estado da população. Parar de fazer política para o umbigo. A gente tem que fazer política para o coletivo. Eu defendo a questão da ZPE de Castro, não só porque eu sou de Castro e amo aquela cidade, é lá que eu resolvi a viver, a morrer um dia, que foi da vontade de Deus, claro. Mas lá, se não fizer até o final do ano que vem, vai caducar, vai expirar o prazo. E lá já tem, a zona de processamento de exportação já existe, existe a sociedade, existe toda, já o complexo, o projeto. Por que parar onde tem um projeto e colocar em outro local? Não. Então, não podemos deixar essas forças políticas que fizeram abrir quatro hospitais na mesma região. Essas forças políticas que atrapalharam um projeto que tinha desenvolvimento para o Estado do Mato Grosso para puxar, para olhar para fulano, para agradar deputado Ciclano, para agradar governador Beltrano. Isso tem que parar, porque quem sofre é o cidadão. Então, lá é uma coisa que já é real, existe, precisa ser atendida com carinho. Depois que abrir a ZPE na cidade de Castro, que abra, então, eu vou ser o defensor para que abra lá em Sorriso e em outras cidades que queiram. Mas primeiro, a gente tem que pegar onde já existe, onde existe um projeto há anos. Então, a gente tira o foco, vai acabar o Estado do Mato Grosso sem um instrumento para desenvolver mais ainda esse Estado que precisamos arrecadar, precisamos desenvolver, precisamos crescer. Esse Estado é um gigante, uma potência, mas precisa ter realmente um planejamento para curto, médio e longo prazo. Não pode se perder, não pode se perder mesmo, porque senão, chega igual hoje, chegou a gota d'água e a gente está sofrendo por erros federais e principalmente por erros de administração do Estado. Deputado, o senhor falou em diminuição de impostos, quer dizer, é uma área que não só diminui imposto para exportação, mas diminui imposto para produção efetiva. Eu queria fazer só um parênteses, o senhor falou que queria ver mais estradas, com a questão da logística, eu queria ver barco, eu queria ver trem, sabe? Eu queria ver, a gente pensar em modal de transporte, não alternativo, porque é onde, na face da terra, trem e barco é alternativo, só no Brasil. Só no Brasil. Claudio, estou conosco, até a gente, que a gente, falando do tanto, troca mais, mas, perfeito, eu nunca vi dizer que esse modal, o trem, a hidrovia, ferrovia, hidrovia, nos outros países são usados corriqueiramente que o transporte de carro, que é o alternativo hoje, porque você cria outros modelos, então, o Brasil é um erro, mais um erro. Cáceres mesmo estava mais perto da França do que do Rio de Janeiro. Do que do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente vê esse erro do governo brasileiro na década de 50, se não me engano, que escolheu o modelo de estradas e não investir em ferrovia e hidrovia. Nós, junto com a ZPE, perfeito, nós entramos no tema, virar a hidrovia associada, muitas ZPE, para grãos não interessa muito a ferrovia, mas para minérios, nós temos uma região lá para cima que é rica em minérios, em ouro e outros minérios, que a ferrovia fazendo o seu traçado fica mais barata a produção, como a hidrovia, quase 100 dólares de economia por tonelada, então, se torna mais competitivo. Nós temos que o Mato Grosso precisa ser hidrovia, nós temos tecnologia suficiente para termos barcos no nosso rio, sem agredir as barracas, sem dar um impacto ambiental e a rima foi discutida na Universidade Federal do Paraná no mês passado na cidade de Tangará e será apresentado em setembro, se não me engano, para todo o estado do Mato Grosso. Hoje, com a tecnologia de GPS, enfim, as embarcações já não agreditam na natureza, nós precisamos ter mais, vamos ser competitivos, não é só, a gente falou estradas, porque as MTs precisam se interligar, se você pegar no mapa as rodovias estaduais, não interligam, senão faz um anel lógico de inteligência, de interligação, escoando, precisamos das MTs até, por exemplo, a 343 para escoar para o porto de São Antônio da Lendas, por exemplo, trazer toda a produção do Chapadão do Sul para ir lá, para botar na hidrovia, para levar para o mundo e assim sucessivamente outras MTs para levar para possíveis ferrovias que virão, mas é como eu falo, é planejamento, é logística, e nós precisamos mesmo, não é alternativo barco, não é alternativo trem. deputado, centro de atenção psicossocial para nós aqui no estado, e quais os projetos voltados principalmente do seu setor profissional, do lado da saúde, aqui dentro do estado de Mato Grosso, voltado enquanto assembleia legislativa de Mato Grosso? Isso, eu já trabalhei, tive o prazer de trabalhar no CAPES, no CAPES, na cidade de Cáceres, no centro de atenção psicossocial, nós estamos enfrentando um problema muito grande na saúde mental, e aqui em Cuiabá nos chama a atenção aquele hospital que deveria ser referência, que é o hospital Adalto Botelho, nós vamos fazer uma visita em loco e discutir a política pública de saúde mental no estado de Mato Grosso. Nós tivemos um início também alguns anos atrás, há 14, 15 anos atrás, de várias ações que aconteceram aqui, nós vemos também o desmantelamento dessa política, e hoje... Melhorou muito, né deputado, mas não é o essencial ainda o que nós temos aqui dentro do estado. Infelizmente, o paciente de saúde mental é outro paciente que sofre de preconceito, e são ditas as doenças negligenciadas, que são abandonadas, que ficam muito pelas ruas que vocês veem, e as pessoas fingem que não existem e passam por cima do problema, e hoje as doenças psiquiátricas crescem muito, principalmente a depressão, o suicídio é um tema que deve cada vez aumentar mais no nosso país, isso é inevitável no mundo, e a depressão também será... A grande maioria das pessoas conviverão pelo menos uma vez na vida com o episódio ou com a doença permanente de depressão ou estado depressivo, e a gente precisa ter esse enfrentamento, além das doenças mesmas, as esquizofrenias e outros transtornos que necessitam da nossa atenção. Precisamos de uma política pública, e esse tema foi abandonado, nós estamos tendo coragem, chamamos já para uma audiência pública também saúde mental, existem algumas medicações que eram muito boas, infelizmente as empresas, o mercado retirou-se porque o custo se tornou muito pequeno para as indústrias, e as indústrias abandonaram algumas medicações que precisaríamos da justiça nos ajudar para fazer com que obrigue essas medicações voltem, porque como ela ficou de baixo o preço muito pequeno, a indústria não se interessa mais, para de produzir e vem com outras medicações para substituir com 10, 100 vezes o valor, e nós temos que ter essa responsabilidade também social, medicações boas, não porque eram antigas que foram substituídas, mas pelo baixo valor comercial, nesse ponto eu já tive uma conversa no Ministério Público sobre o assunto, doutor Alexandre Guedes, nós precisamos reunir de novo para discutir uma medida legislativa e judicial para garantir que algumas medicações retornem a ser produzidas como estratégia de política pública. E essas residências terapêuticas? Pois é, eu vi começar em Cuiabá, visitei na época que eu estagiava no Hospital do Alto Botelho, e nós visitamos na implantação em 2003, 2004, não lembro mais a data certinha, na época certinha, mas a gente visitou e viu depois o desmantelamento delas também. Era uma alternativa como outras, lógico que a gente sabe que o modelo hospitalocêntrico para nenhuma patologia, para nenhuma doença isso serve, a gente precisa também reintegrar esse paciente, hoje com as medicações, com as propostas do hospital dia, a gente pode dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente e para a família, a gente sabe que alguns infelizmente, pelo isolamento social, por deixar eles longe de tudo, eles precisariam ficar em hospitais porque não tem mais aquela condição social de estar convivendo e a família também não tem condições sociais, tem alguma minoria que a gente teria que dar essa atenção, mas para a grande maioria é retornar para casa, convívio familiar, para que conviva como cidadão que ele é, que tem uma doença, a doença psiquiátrica, como outra doença crônica, como existe hipertensão que é crônica, o diabético que é crônico, existem doenças psiquiátricas também e tem que ser analisado e visto com o carinho que aquela pessoa merece. Tem dois projetos de lei que o senhor propôs que é dentro dessa linha que o Osmael citou que é a questão da regularização dos agentes de saúde, depois o senhor fala com propriedade, e a institucionalização do programa de saúde na família no estado de Mato Grosso. A institucionalização me chamou a atenção porque, para mim, para quem está olhando de fora falaram como assim? Institucionalizar? Nós temos PSF em todo lugar no estado? O que é isso exatamente e o que é essa regularização que o senhor propôs para regularizar o que já é feito como o senhor havia dito já de uma maneira... Regularizar o que já é regulamentado? O que já é fato, né? O que é fato. O Claudio falou bem. Não é regulamentado. Esse que é o problema. O que é fato. Já é fato. O Ministério da Saúde criou-se o programa de saúde da família que depois virou uma estratégia de saúde da família e veio os núcleos de assistência do NASP e várias outras estratégias. Mas um dia que o governo federal quiser, por exemplo, retirar esse programa, extinguir, pronto, acabou. O governo federal pode realmente falar que a partir de hoje não existe mais. E o que a gente faz é regulamentar para o estado que mesmo se o governo federal porque a gente viu que eles estão economizando em vacina, está faltando vacina, o governo federal não está repassando, o governo federal diminuiu o investimento de saúde. Então, espera aí. Eu falei, opa, quem não sabe da loucura que pode vir e a gente sabe que o programa de saúde da família realmente funciona, ele faz a atenção, ele promove a saúde, ele faz a prevenção. Então, eu falei, vamos regulamentar ele no estado de Mato Grosso porque mesmo se o governo federal quiser retirar, o estado admite que ele é uma estratégia eficiente e se mesmo acontecer alguma... Eu acho que vai ser loucura se o governo federal fizer isso, mas infelizmente a gente não sabe o que pode acontecer por aí. A gente fala, não, o estado de Mato Grosso está regulamentado e o estado pretendendo continuar com o seu programa, ele continuará sem interferência nenhuma. O Ministério da Saúde Multifederal pode extinguir em todos os estados, mas a partir do momento que essa lei estiver regulamentada, o estado de Mato Grosso pode permanecer com ela, ampliar, então ela não cria custos ao executivo, ela só regulamenta uma coisa que existe de fato, mas não de lei e de direito mesmo no papel no estado de Mato Grosso. E a questão dos agentes comunitários de saúde, grandes e valorosos companheiros que vão, sol, chuva, vão nas casas, eu fui médico de PSF e o mais importante lá não era a minha figura nem da enfermeira, é a figura do agente comunitário de saúde que ia fazer aquela busca, que ia nas casas, que via lá. Isso é uma luta antiga também, né? Uma luta antiga, que via os cartões de vacina trazer para mim, as gestantes que não iam. Então, a população não tem noção que a peça fundamental desse programa é os acessos, o agente comunitário de saúde. E existe uma recomendação do Ministério da Saúde que eles tenham no final do ano um abono, um dinheiro para que eles possam comprar equipamentos, para, enfim, que venha um apósito maior. Não é o 14º salário, como diria alguns leigos mal informados, alguns gestores que eu já ouvi falar isso, mas sim um abono salarial para que eles pudessem também, porque eles têm que comprar protetor lá, estão no sol, nem toda a prefeitura oferece, têm que comprar uma sombrinha, um boné, um chapéu, uma bicicleta, tem gente que a gente com o Estado de Saúde tem que enfrentar grandes distâncias, terrenos ruins de acessar, eles têm que ter esse abono para que eles possam exercer bem sua profissão, comprar uma bolsa, um material, enfim. E isso, das 141 prefeituras do Estado de Mato Grosso, só nove faziam. Então, as outras não cumpriam. Então, o que a gente quer é regulamentar... No caso do deputado deles não cumprirem, significa que eles não recebiam o repasse para passar ou eles recebiam o repasse e ficavam com ele? Esse é um questionamento muito grande que a gente fazia, eu lembro que eu participo de algumas reuniões com os nossos companheiros da CS, dizer, olha, o governo federal repassou, mas às vezes ele repassa num pacote, junto com os agentes de combate à endemia, e para o agente com o Estado de Saúde, esse dinheiro vem naquele pacotão que a gente sabe e acaba na necessidade que os prefeitos estão gastando em outras situações que não especificamente naquilo que ele veio. Então, a gente sabia disso e essa regulamentação acaba de pôr fim a esse tipo de dúvida e acaba autorizando o Executivo. Nós não estamos criando despesas também, mas autorizamos e concordamos com o Executivo que ele pode comprar material de EPI, para que aquela profissão se exerça assim bem. Equipamento de proteção individual. Isso, proteção individual como protetor. As siglas são terríveis, né? Tem jeito. Deputado, eu vou apimentar a coisa um pouquinho aqui. Muita gente já se falando, voltando para a CPI, o senhor já citou o nome do ex-deputado federal e secretário de Estado de Saúde, o doutor Pedro Hen, que também é da sua região, que também é lá de Cáceres. Não é uma rivalidade política? Muita gente falou, mas tudo outra vez, recomeçando, o senhor convocar ele para a CPI? Não, pelo contrário. Não é uma coisa antiga, uma rusga que existe na região lá, entre o senhor e ele? Pelo contrário, o deputado, o ex-deputado federal, ele, a população daquela região, metade gosta muito dele, tantas votações dele sempre foram muito boas. eu consegui agora superar o recorde de votação, o número de votação era dele até antes da minha pessoa surgir, e pelo contrário, a gente, cada um tem sua história, como legislador que ele foi, o que passou pela justiça, cabe à justiça a definir, e a população tem a sua percepção. ele está, como ele foi ex-secretário de saúde no momento da implantação, foi o idealizador, então, a necessidade dele comparecer, porque naquele momento era ele que estava lá. De forma alguma, existe rivalidade, realmente essas rivalidades políticas atrapalharam aquela região, atrapalharam este país, e de forma alguma, a gente, há o respeito por todos os legisladores, executivo, enfim, que passaram por esta casa, passaram por qualquer pasta, mas há necessidade da presença dele, porque ele é ex-secretário de saúde, e ele que foi o pai, digamos assim, idealizador das organizações sociais de saúde para o estado de Mato Grosso, e é cá estar presente para dirimir e retirar algumas dúvidas e alguns questionamentos que serão feitos por mim e por outros deputados. Então, de forma alguma, a gente tem o respeito à pessoa e à família, mas, a gente, como CPI, com seriedade, a gente tem que chamar aquele que for necessário. Ele ou qualquer um outro, independente de região que for, de cargo que já ocupou, onde esteja, estará presente por motivo da verdade, porque a verdade precisa transparecer para o estado de Mato Grosso e para o cidadão. Olha, estamos chegando no final dessa nossa entrevista coletiva. Eu vou fazer uma última pergunta, amenizando essa apimentada, colocar uma bem light, agora bem leve, e o Cláudio depois também se tiver alguma outra pergunta. Deputado, essa bem leve agora. Cáceres volta com o seu festival de pesca, festival internacional, um dos maiores do mundo, e o senhor também, é claro, infiltrado ali dentro, enfim, auxiliando, ajudando no que pode na medida do possível, tentando levar, né, esse turismo para nós aqui dentro do estado. E a gente fica muito feliz, agora, no dia 10 a 14 de junho, ocorrerá o Festival de Pesca Internacional Esportiva da Cidade de Castro, nosso FIP, que é uma vitrine, na realidade, para o turismo, para não só, porque é um festival internacional, um festival que foi para o Guinness Book, o maior festival de pesca de água doce embarcado. Então, é uma vitrine que mostra as belezas do estado de Mato Grosso para o próprio estado, para o país e para o mundo. Então, você incentivar esse festival é incentivar o turismo, é incentivar a economia, porque também gera-se dinheiro para uma região, gera-se dinheiro para o estado. Você faz um incentivo, a gente fica muito feliz de ter conseguido, e agradecendo o governador do estado de Mato Grosso de ter atendido ao nosso pedido e ter feito um auxílio dentro do possível das crises, das dificuldades que o estado está passando e nos auxiliou para que realmente o FIP acontecesse para o estado, para que se demonstrasse. Então, a gente agradece ao governador esse auxílio e a gente pode ter o prazer de ter feito essa ponte que a população daquela região merece e o estado de Mato Grosso com certeza se alegra quando tem um festival de tão grande importância que demonstra o seu estado, demonstra a nossa cultura, a nossa gente, a nossa comida, a nossa música, as nossas belezas para o mundo. Cláudio, uma última pergunta? Bom, é só um comentário, quer dizer, eu fico feliz de ver o festival acontecer em junho, porque o festival tinha uma data esdrúxula, de setembro, que era seca, era uma coisa assim meio fora da lógica. E aí passa, obviamente, a palavra para o senhor fazer as considerações finais que o senhor, porventura, necessite e acrescentar. Se ficou algo aí que de repente nós não tocamos a sua, se eu gostaria de ressaltar aqui para o nosso telespectador da TV Assembleia. O festival acontecia, ele encerrava o circuito de pesca do estado. E um festival tão grande, eu torci agora em junho para que não esteja frio também, quem é pescador sabe que vai ser difícil. Mas ficou uma data, passaram para abrir uma época, você lembra, né, Claudio? E agora parece que chegou no entendimento de uma boa data, o rio não está tão cheio, já começou e não está na época da seca. Mas chegou numa data interessante, mais atrativa, de maior facilidade. A gente fica feliz e aproveitar para convidar você, cidadão do estado de Mato Grosso, a estar lá em Cáceres no dia 10 a 14 de junho que ocorrerá o Festival de Pés com grandes shows nacionais, principalmente no domingo, que é o ápice pela manhã, que é a largada, que vai aquele espetáculo maravilhoso de canoas, barcos saindo largando, é muito bonito, muito interessante. E, eu conto a você, até no dia do domingo, dia 14, é meu aniversário, então, o presente duplo para a cidade. Vai ser um prazer receber você, cidadão do estado de Mato Grosso. Estaremos lá para recepcioná-lo com todo o calor e com toda a simpatia que o povo cacerense tem, então, recebemos a todos vocês. E dizer que é sempre um prazer estar aqui, infelizmente, o programa foi curto para tantos assuntos. Estou à disposição, me coloco à disposição do cidadão do estado de Mato Grosso. Nós estamos na Uefaz, tem quatro meses, eu nunca tinha ocupado um cargo público, político, mas me sinto honrado pela confiança. Várias comissões presentes também, eu participo delas, né? Com certeza, estou tentando e procurando me esforçar ao máximo, nós já aprendemos até rápido demais, como dizem alguns colegas, nos destacando, mais pela vontade de que as coisas aconteçam, pela ansiedade, que é a ansiedade de todo cidadão, que é a minha. Nós moramos nesse estado, nós queremos um estado melhor, nós queremos ajudar o executivo, nós queremos ajudar o governador, nós queremos, como legisladores, essa casa. Tem tantas pessoas que eu tenho orgulho dos outros 23 deputados e pessoas que eu estou podendo conhecer, estão sendo muito generosos e bondosos, que a gente está podendo exercer um bom papel devido aos companheiros, então, deixo um abraço a todos e dizer que quem ganha é o cidadão do estado do Mato Grosso, com essa união e convido você a vir mais para essa casa de leis, para conversar mais com os deputados, para estar mais presente, para que os sindicatos, as organizações, a gente possa debater vários temas, que a gente possa, as ideias sugirem mais, porque essa casa é a casa de discussões, é a casa de ideias, é a casa de leis e ela tem que exercer esse papel e nós precisamos do cidadão mais próximo. Contem comigo sempre, aportes estão abertas, a gente atende à medida do possível a todo cidadão que nos procura, porque eu sou o médico de muitos, mas a gente continua sendo aquele amigo e sendo deputado estadual, representando não só uma região, uma cidade querida que é a cidade de Cássia, mas a gente representa todo o estado de Mato Grosso. Então a gente convida o cidadão para que venha mais para essa casa de leis, afinal, o que é a casa cidadã. Deputado, o nosso muito obrigado, tá? a TV Assembleia ao seu inteiro dispor aqui. Eu também, me convidem mais que a gente está à disposição. Deixar um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Final da nossa entrevista coletiva. Fique ligado aí, na sequência, a nossa grande programação aqui da tela da TV Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. Mato Grosso.